E quando esse frio chega, as pessoas bebem menos água e o resultado pode ser muito ruim para a sua saúde. Por quê? Nessa época do ano, gente, aumentam os casos de infecção urinária, sabia? E há um problema que atinge principalmente as mulheres. Kelly agora não desgruda mais da garrafinha d'água nem por um segundo. Mesmo no ambiente de trabalho, a secretária não deixa de se hidratar. É que recentemente ela levou um susto, foi parar no pronto-socorro com uma grave infecção urinária. Durante um tempo eu tive que ficar tomando medicamentos e fora o desconforto também que tive, então foi bem chato. Ela conta que antes quase não bebia água e foi depois de sofrer muito com a doença que o médico praticamente a obrigou a mudar os hábitos. Assim que eu já chego aqui no escritório, eu já pego minha garrafinha, já encho e já deixo ela aqui do lado. Porque aí, mesmo que eu esqueça, eu olho aqui para frente para a tela do computador e ela já está aqui do lado. Então não tem nem como esquecer mais. Dados do Hospital Albert Einstein mostram que no ano passado no Brasil, pelo menos 2 milhões de casos da doença foram registrados. E segundo os especialistas, a maioria em mulheres. A infecção urinária, como você disse, pode atingir ambos os sexos. E só para o homem tem dois extremos. Quando o bebê, porque a maioria, todos os homens nascem com fimose. E na idade, com os outros processos de próstata, causando obstruções e outras doenças conjuntas. Na mulher, o fato de ela não ter o pênis, obviamente, tem uma uretra mais curta. Uma uretra de 4 a 6 centímetros, o que facilita a entrada das bactérias para o trato urinário. Para evitar o aparecimento da infecção urinária, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a ingestão de, no mínimo, 2 litros de água por dia. Além de moderação ao consumir alguns alimentos que irritam a bexiga, como chá, café, álcool, frutas cítricas e alguns condimentos, como pimenta e orégano. E quem acha que a doença aparece só no calor, está enganado. No frio, a atenção tem que ser redobrada para evitar que a infecção urinária se transforme em algo pior. Não tratando essas infecções urinárias podem evoluir, atingindo o rim, causando uma pele nefrite, o que é um quadro muito mais severo, muito mais grave do que uma simples infecção urinária. Mesmo que não esteja sentindo nada, pague pelo excesso. Faça um exame e veja se não está com infecção.